Olá, bom dia. Você que está aí na sua casa nos assistindo, nós estamos de volta aqui na loja Decorarte Ambiente, né? Que está as pessoas nesses cenários aqui maravilhosos para a gravação de mais um programa RC Vips. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. E sempre muitíssimo bem recebidos por aqui, viu, gente? Ó, no programa de hoje tem café da manhã VIP São Brás com o vocalista da banda Abu e os Caras da Terra, uma banda mineira fantástica, mas temos mais. É isso aí. Você vai conferir aí a volta do quadro Moda, Beleza e Comportamento com o estilista Luiz Antônio Cunha, trazendo muitas novidades. E também você vai saber aí novidades também do Restaurante Week que está no seu finalzinho, mas dá para você participar ainda. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. O Restaurante Week já virou tradição aqui em João Pessoa. Ricardo Castro bate um papo com Marina Sá sobre o evento. Confira. Olá, você que está nos assistindo. E hoje no nosso quadro Bem Viver, temos uma convidada muito especial, a minha amiga Marina Sá, mulher empreendedora, empoderada, e que trouxe para o João Pessoa um projeto super delicioso, que é o Restaurante Week, que ela denominou como Paraíba Restaurante Week. E eu já começo perguntando para você, Marina, como foi a ideia de trazer esse projeto, que está o maior sucesso na cidade, todo mundo aí degustando, os melhores restaurantes, como foi essa ideia de trazer para cá? Então, Rick, a gente está aqui na quarta edição, está o maior sucesso. Então, a cada edição o evento cresce ainda mais. E aí, assim, para quem ainda não conhece, convido a conhecer, o Restaurante Week Paraíba é o maior evento gastronômico do Brasil. Aqui na Paraíba, nessa edição, se realizando com 33 restaurantes. Nossa, cada ano aumentando, né? Cada ano aumentando. Aumentando os restaurantes, aumentando os parceiros, aumentando os projetos dentro do projeto, que eu vou falar um pouquinho aqui para você. Mas nessa edição, a gente está com restaurantes em João Pessoa e em Bananeiras, são 33. E a proposta é que durante 24 dias, e ainda temos alguns dias aí, porque se encerra no dia 3 de abril, as pessoas vão nesses restaurantes e elas têm a oportunidade de aproveitar um menu completo a preço fixo. Então, é um menu com entrada, prato principal e sobremesa, ao valor de R$ 59,90 o almoço e R$ 69,90 o jantar. Alguns restaurantes que têm o ticket médio mais alto, que são restaurantes mais sofisticados, a gente, seguindo uma tendência nacional, a gente criou o Menu Plus, que é um menu mais elaborado, né? Para esses outros restaurantes, que custa R$ 79,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar. E isso tudo, esses menus, eles incluem entrada, prato principal e sobremesa. Então, é uma super oportunidade, né? Vocês acessam lá no nosso Instagram, que é o arroba cantalupebr. Todos os cardápios, os restaurantes participantes estão lá. Nossa, que maravilha! Então, quem está nos assistindo, às vezes, tem um desejo, assim, né? Teve aquele desejo de conhecer aquele restaurante bem badalado da cidade, a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Então, você acessa lá, vê quais são os restaurantes que estão participando, escolhe os menus, né? Dá uma olhada, vê o que é que você mais gosta. Inclusive, situações como onde tem espaço kids, onde é pet friendly, você vai decidir os seus favoritos para aproveitar aí o restinho do evento, que está sendo um verdadeiro sucesso. Nossa, maravilha! Eu adoro, né? Sempre que tem o Restaurante Week, eu faço questão de prestigiar os restaurantes dos meus amigos, né? E está sempre divulgando. Agora, você falou aí no início da nossa entrevista que o projeto tem também um lado muito social, né? Voltado para o social, né? Direcionado para algumas ONGs, né? Para alguma ONG e tal. Eu queria que você explicasse também para a gente. Tá. A realização do Festival Restaurante Week é da Cantalupe, né? Que é a minha empresa, né? Ela é uma agência de marketing não digital, a gente sempre faz marketing social. E a gente sempre tem projetos sociais atrelados a tudo que a gente faz. No Restaurante Week, a gente tem uma parceria de longas datas, desde 2019, com a ONG Milagre Sertão. É uma ONG muito séria, né? É uma ONG que a gente sabe o trabalho que eles realizam, que é de muita relevância na Paraíba. E na compra do menu, o cliente pode doar um real ou mais para essa ONG, né? Então, o restaurante recebe e depois repassa para a ONG. Em 2021, a gente teve uma arrecadação de mais de 13 mil reais para a ONG, né? Esse valor, ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. E esse ano, assim, a expectativa é ainda maior porque a gente está vendo as pessoas indo mais aos restaurantes, né? Com medo de sair. Antes tinha medo de sair, agora elas estão estimuladas a sair. A gente tem uma maior quantidade de restaurantes participantes. Então, a gente já está vendo aí que esse ano a doação vai ser ainda melhor do que o ano passado. Com certeza, com certeza, né? Com 33 restaurantes, né? 33, sim. E a tendência, geralmente, todo ano é aumentando, né? Porque João Pessoa é considerada uma cidade que tem os melhores restaurantes do Brasil, né? Então, se você está nos assistindo aí, quer experimentar aí algum cardápio de restaurantes que você admira e tem vontade de conhecer, a oportunidade é essa, né? A oportunidade é essa. Marina, agora me fala também a questão da... com relação aos estudantes de gastronomia, né? Que tem tudo a ver com gastronomia, né? Como é que essa relação tem algum vínculo também com os estudantes? Sim, a gente tem nesse evento, nesse festival, uma parceria super legal com a UniNassal, com o curso de gastronomia. Então, durante o evento, os alunos de gastronomia da UniNassal, eles têm a oportunidade de estagiar nos restaurantes participantes. Então, isso é muito bacana, porque para os restaurantes, né? Eles estão recebendo ali uma mão de obra entusiasmada, querendo ajudar, querendo aprender e gratuita. E conta para o currículo, né? E conta para o currículo, com certeza. Eles recebem uma certificação dessa participação. Então, eles aprendem, né? Eles estão ali com os chefes em contato com a cozinha profissional e os restaurantes estão recebendo essa mão de obra para dar uma força aí nesse alto movimento que o evento proporciona. Esse evento só traz coisas boas, né? Só benefícios, não é isso? Só benefícios. Tanto para o estômago também, como para a profissão do estudante, né? Marina, e eu estou sabendo também que você, seu nome está envolvido também numa mostra que vai ter luxuosa aqui na cidade, que é a Luxo Decor Brasil, onde vai ter uma área de gastronomia e você vai ser a curadora desses restaurantes, é verdade? É verdade. Faz questão de estar aí perto, de estar junto de projetos que vêm para engrandecer a nossa cidade, o nosso empreendedorismo, trazendo coisas de qualidade. Então, fui convidada para ser curadora de gastronomia desse projeto e aceitei com o maior prazer para a gente fazer uma experiência gastronômica muito legal. É isso aí. Então, aguarde aí a Luxo Decor Brasil, a mostra de decoração, arquitetura, paisagística, que vai acontecer de 1 de julho a 14 de agosto. E Marina vai estar envolvida, onde Marina está envolvida é porque já é sucesso, viu? Marina, então, só para encerrar, queria que você convidasse o nosso telespectador para aproveitar esses últimos dias do Festival WIC e irem lá para degustar os cardápios maravilhosos. Exatamente. Então, quem não aproveitou ainda, não perde a oportunidade. Ainda temos alguns dias. O evento está um sucesso. E lembrando de que quando for aos restaurantes, viver essa experiência do Restaurante WIC, não esqueça de avaliar. Então, na frente de cada pessoa vai ter um QR Code e nesse QR Code você vai avaliar a sua experiência, o que é que achou do atendimento, do prato principal, da sobremesa, porque os restaurantes, nesse momento, eles estão concorrendo a um prêmio Cantaloupe. Ah, é verdade. No final tem essa premiação, né? Tem, tem. Então, assim, é um momento muito aguardado por todos os restaurantes. Eles capricham no menu e na experiência, aguardando esse voto, né? Que é um voto popular. Então, no Restaurante WIC, o consumidor, ele é um crítico gastronômico também. Então, você vai lá, dá opinião, fala como foi o ambiente, o atendimento. E aí, esse seu comentário e contribuição, ele vai dar resultado numa premiação ao final do evento. Nossa, que maravilha. Marina, amei as informações. Espero também que você está nos assistindo também, tenha gostado. Então, aproveite aí. São poucos dias aí para finalizar o projeto, né? Se não, só ano que vem, né, Marina? Só ano que vem. Então, aí, quem perder esses últimos dias, tem que aguardar para 2023. É isso aí. Marina, muito obrigada por ter vindo no nosso programa. Sempre que tiver novidade aí da Cantaloupe, seus projetos, liga para a gente, fala com a nossa produção, que você vai ser sempre muito bem recebida, viu? Ah, eu adoro. Sempre adoro os nossos papos. É isso aí, gente. Então, está dado o recado, Restaurante WIC, até 4 de abril, né? 3 de abril. 3 de abril, viu? Anota aí. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Incrível esse projeto do Restaurante WIC, não é mesmo? Parabéns, Marina Sá, pela iniciativa. E no próximo bloco, não sai daí, você vai conferir a volta do quadro Moda, Beleza e Comportamento com o estilista Luiz Antônio Cunha. É só um minuto. E no próximo bloco, não sai daí, você vai conferir a volta do quadro Moda, Beleza e Comportamento com o estilista Luiz Antônio Cunha.